E eu fui para o Liberal, também na Gaspar Viana, com a 1º de março. E chegando lá, o meu querido, como eu gosto dele, o meu querido Orly Bezerra. Orly Bezerra, já esteve aqui. Já esteve aqui, eu vi a matéria do Orly, eu vi a participação do Orly. E o Orly era o chefe de reportagem. Então, ele disse, Heloísa, me deu uma... Eu entrei exatamente lá no Liberal em fevereiro de 78. O Teatro da Paz estava completando 100 anos. Então, ele queria uma matéria que eu trouxesse, que eu conseguisse, como algumas, digamos assim, personalidades do nosso Estado, que não gostavam de dar entrevista. Olha a missão que o Lini me deu. É o último teste, né? Não, tranquilo, né? Ele me botou no rabo de foguete tremendo. Aí, ele disse, se você conseguir trazer essas matérias, os depoimentos dessas pessoas, você está contratada. Cara, eu passei, mas eu passei o dia inteiro. Para ter uma ideia, eu entrei, eu sei lá, eu acho que era 4 horas da tarde que eu voltei com as matérias e acabei de fazer, até porque eu catava milho, né? E perguntava se eu sabia, na época... Datilografar, né? Datilografar, cara. Era, tinha que saber. O curso, né? O curso da OPEC, né? Exatamente. E eu não tinha nada desses cursos. Então, era no Cata Milho, né? Meu amigo, eu comecei a digitar matéria, umas 4 horas da tarde, acabei, era 8 e meia da noite. E o jornal tinha que ser impresso, porque naquela época você tinha que acabar, no máximo, até 10 horas. O deadline era até 10 horas da noite, senão tu dançava. Não entrava. Cara, resumo da ópera. Fiquei na Liberal, né? E aí, Robson, lá pelas tantas, eu estava um dia na redação, era hora do almoço, tipo uma hora da tarde, era o meu turno, né? Eu estava lá e o Severo, não sei se você sabe quem é o Severo, José Severo, que na época era o diretor da Rádio Liberal, AM, né? E, aliás, da época não tinha FM, né? Era AM, sim. Era AM. Ele chegou para o amigo e disse, você não quer fazer um teste? Eu disse, teste para quê? Ele disse, para o rádio, para o Rádio AM, Robson. Aí eu disse, rádio? Isso é, você tem uma voz legal, eu acho que de repente dá certo. Aí eu disse, Severo, cara, eu estou fazendo jornalismo, eu não fiz rádio, não tem essa matéria ainda. Ele disse, não, eu quero que você faça um teste, faça o teste. Cara, eu fui fazer o teste. Ele marcou a hora para eu fazer o teste. Robson, eu tremei aqui nem várias vezes, eu suava, pingava assim, e o suor. Primeira vez que eu ia enfrentar um microfone, meu amigo, ele me deu um texto para ler. Eu lia o texto, quem estava no estúdio nesse dia era o Matoso, o Edson Matoso. Olha, bacana. E o operador era, ei, caramba, como era o nome dele que agora, enfim, vou lembrar. O Edson Matoso, ele saiu, ele já era o Edson Matoso na época. E eu já fiquei assim, olha, gente, poxa vida, imagina se eu vou trabalhar aqui com o Edson, onde o Edson Matoso trabalha. Resumo da ópera. Passei no teste. O Severo disse que você vai começar já nesse final, você já começa na sexta-feira agora, para você já vem e já vai fazer todo o noticiário a partir, depois da Voz do Brasil. Você vai fazer o noticiário de 19h30, de 20h, de 20h30, de 21h, 21h30, de 10h, 22h e 22h30. De que ano eu vou sair daqui? Aí você, assim que você cabe, você pode ir fazer, acabar de ler os noticiários, você pode sair. Então, na época, eu só lia, eu não redigia os noticiários, tá? Eu lia, na época, quem fazia, eu não lembro. Ah, a gente passava a pauta pronta. Já me passavam a pauta, já passavam toda, né, para eu ler, toda, tudo já mastigadinho, só para eu ler. Bom, resumo da ópera, meu parceiro, eu passei um mês de julho, isso foi julho, todinho fazendo, lendo já, né, os noticiosos da noite. Cara, foi quando o seu Rômulo descobriu que eu estava fazendo, né, fazendo o noticiário, chamou o Severo e a mim, para uma reunião. Ele ainda não tinha ouvido, ele não sabia que uma mulher estava falando no rádio. Ah, tá, até um ponto se colocar. Antes disso, não tinha, né? Nenhuma voz feminina, nenhuma. Pois é. Só tinha, sabe quem? Iracema Oliveira, atendendo o telefone, ela só atendia o telefone. Ela não tinha um programa, ela não tinha uma apresentação, quer dizer, alguma coisa para chamar de sua, sabe? Não tinha. Então, ela só atendia o telefone, era a secretária, digamos, dos apresentadores, né? Resumo. Cara, aí, muito bem, vamos para a tal da reunião. Quando a gente entra na reunião, a primeira coisa que ele olha para o Severo e diz, quem é essa mulher? O que ela está fazendo na minha rádio? Um tom já grave, né? Já pé da vida. O Severo diz, você é a Heloísa, a Heloísa agora é a nossa noticiarista da noite. Aí ele se vira para mim e diz, mulher, para mim, isso, cara, nossa, isso parece que meter um prego no meu pé, para não dizer em outro lugar. Ele simplesmente diz assim para mim, na minha rádio, mulher só atende o telefone. Aí eu disse, ah, é? Não, primeiro eu fiquei impactada com aquela frase, na minha rádio, mulher só atende o telefone. O Severo, constrangidíssimo, super constrangido, disse, mas, seu Rômulo, ela está há só um mês, né? Só um mês e está bom, acabou. Isso já era, já devia ser entre 26 e 27 de julho, ó. Então, eu ia ficar... Até agosto ali, né? Exatamente. Mano, eu saí de lá, antes de sair, eu disse para ele, eu estava impactada, eu não falei nada, não esbocei nada, apenas constrangida também. Aí, antes de sair, eu disse para ele, você ainda vai me ouvir falar muito de mim. Naquele momento, surgiu a locutora, sabe? Naquele momento, eu disse, eu vou ser a melhor locutora desse estado. Eu vou me destacar. Botou na cabeça. Cara, sabe aquela coisa, quando te... Sim, sim. Sabe? Aí, saí dali e disse para o Severo, eu disse, poxa, Severo, que chato isso, né? Ele disse, pois é, só posso te pedir desculpas e tudo mais. Meu amigo, no outro, isso já era, eu fiquei até dia 30, porque o Severo me pediu, se a Luísa fica até arrumar alguém para fazer a noite. Eu disse, tá bom. Fiquei até o dia 30 e fui embora. Daí, fui para a Rádio Guajará. Guajará. Na época, quem era o diretor? Rosenildo Franco. Grande Rosenildo. Grande Rosenildo. Para quem não sabe, Rosenildo é um dos maiores publicitários do nosso estado. Continua sendo, mas continua. Sim, está nativa. Está nativa. Não sei se você lembra, Robson, naquela época que você nos visitava na Raulã, eu tinha um programa chamado, ai meu Deus, espera aí, deixa eu lembrar, Sou Pará, o nome do programa. E era um programa que era apresentado por mim e pelo Rosenildo. Foi aí que nós lançamos o Brega, amigo. Foi aí que nós lançamos o Brega na Raulã, quer dizer, na verdade, a Raulã já vinha, já descobrindo essas músicas populares, né? Que depois a gente começou a chamar de Brega. Mas, então, o que aconteceu, Robson? O Rosenildo me botou no programa que eu fazia. Voltei a ser noticiarista, mas já ia na Guajará, né? E foi quando, isso aí já era o quê? Julho, já era agosto de 2000, perdão, de 1978. Ah, então você saiu da Liberal, um mês depois já estava na Guajará. Entendi. Foi quando o Papa, inclusive, fui eu que noticiei a escolha do Papa João Paulo. João Paulo II. Segundo, tá. Ah, João Paulo II, que veio aqui no Pará. Sim. Que, por sinal, aí eu já estava na Raulã. Já é uma outra história. Bom, então, Robson, a partir daí eu comecei o noticiário e aí fui convidada, como eu estava na Rádio Guajará, me convidaram para ir para a TV Guajará, para ficar na rádio e na televisão. A TV Guajará, nessa época, inclusive, era afiliada da Globo. Não, já não era mais. Já não era mais, né? Já não era mais. Era da Bandeirantes. Tinha pedido concessão da Globo. Exatamente. Para o Rômulo. Para o Rômulo, sim. Tá. Quem era o diretor da rádio era o Bendaã. Ele que era o diretor da rádio, desculpa, da televisão Guajará. Que funcionava no 25º andar do Manoel Pinto da Silva. Os estúdios eram no próprio Manoel Pinto, né? Exato. No último andar. No último andar. Meu amigo, o que eu subi e o que eu desci daquelas escadas foi na época que faltava luz todo dia. Sim. Aquela época da crise de energia que nós tínhamos aqui, faltava luz todo dia. Academia aí, né? Não, meu amigo, pelo amor de Deus. As pernas. Mas também, graças a Deus, naquela época eu tinha 18 anos, podia ser. Não sei. Ah, você começou com 18 anos? 18 anos. Fazendo rádio. Foi bem assim, na verdade foi, uma coisa foi puxando a outra, né? Exatamente. Você não pensava assim, não, vou participar, no máximo na tua cabeça, assim, participar do jornal, né? Meu amigo, eu já estava no segundo semestre de faculdade. De novo. Meu amigo, o que eu estou dizendo, no primeiro semestre eu fui trabalhar no jornal. Eu já fui fazer uma coisa que eu não tinha nem estudado. Olha. É porque eu queria tanto fazer jornalismo, tanto, sabe? Que era uma coisa que já vinha na minha vida, já, sei lá, já vinha pulsando dentro de mim, sabe? Minha avó dizia, minha avó amada Violeta, dizia assim para mim, eu quero que você faça concurso para o Banco do Brasil. Aí eu digo, aham. Eu quero que você faça concurso para banco. Ela queria que eu fosse bancária, porque naquela época o grande lance era ser bancário. Era o status ali, né? Era um status, né? Você ser bancário. Mas, enfim, Robson, foi aí que começou a minha história com o rádio. Porque aí fui para a televisão, né? Fui também repórter da televisão. Na época, o meu querido Zé Paulo. Zé Paulo? Zé Paulo era o diretor de jornalismo da rádio, junto com o Jerônimo Filho. O Jerônimo também era apresentador do jornal. O Walter Bandeira era o OFF, o OFF, que tem o de seu rabeiro da Globo. O Walter era da TV Guajará. Walter Bandeira, meu amado e querido amigo. Que saudade eu tenho desse menino até hoje. Mas, enfim. Então, aí fui fazer, fiquei repórter até, deixa eu ver. Isso foi agosto, setembro, outubro, novembro. O Jerônimo, o filho, dizia, Luísa, vai inaugurar a primeira FM no nosso estado, que é a FM Raulã. Tu não quer fazer um teste lá para ver se tu passas, para ser a primeira voz feminina da rádio FM? Eu disse, vamos, vamos sim. Eu fui na farra. Eu disse, não vou passar, porque eu não sabia nem o que era a FM. Eu fui aprender a FM, o que era uma rádio FM, com o Jair Ferreira, cara, que era um dos diretores, um dos donos da Raulã. Porque tinha o esquema justamente até do som, né? A diferença de som, né? Totalmente. Fixo, né? Porque aquele som abafado, né? Não, com eco. Com eco. Com eco. É engraçado, só uma denda. Até hoje, eu estava até ouvindo um dia desse a rádio, o clube FM, eles continuaram com esse processo, é muito legal. É muito louco. Para poder não sair do imaginário que era uma AM, sendo FM, ó. Exatamente, é isso. Porque tem uma reverberação diferente. Reverberação, né? E é isso. Aí quando eu fui fazer o teste, na época que era o diretor Laércio Ramos, que era cunhado dos Ferreira, do Raul, dos Jarbas e do Jair, e, enfim, fiz o teste, passei no teste, aí o seu Laércio chegou comigo e disse, Luísa, eu te quero aqui exclusiva, tu vai ter que sair de tudo de lugar que tu estás. Eu quero... E pagava bem naquela época. Menino, era muita grana. Imagina, primeira FM, me tirando de onde eu estava, né? Cobrindo o que eu ganhava e estava muito bem na foto já. Ganhando bem e tudo mais. E foi aí que eu passei a ser a primeira voz feminina no rádio FM. De fato, né? De fato. Lembra do primeiro programa que você fez na rádio? A primeira coisa que eu fiz na rádio foi gravar a hora certa. Primeira coisa que eu fiz. Aquela padrão, né? Que era a minha voz gravando, tinha um sinalzinho assim, oito e um. Oito e dois. Menina, tu sabe o que é gravar 24 horas com esse sinal na tua cabeça, parceiro? Nossa. Eu passei meses com esse sinal na minha cabeça. Dã, 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 dã. Ah, cara. Foi demais, demais. Foi uma fase muito louca. Porque aí depois, Robson, a partir daí, né? Depois de eu ter gravado a hora, eu só era a voz... Eu era a voz do horário. Quer dizer, da hora certa. Ah, tá. Então, no começo, você não foi apresentador de um programa específico, né? Não, não, não. Era só da hora. Que já era um avanço ali, né? O quê, maninho? Com certeza. A tua voz toda hora tava lá, então, né? O tempo todo. O tempo todo. Era a voz mais ouvida. Pior. Entendeu? E é isso. Aí, sim, com isso, eu fui galgando as coisas e fui mostrando o que eu podia fazer dali dentro fora a hora certa. Aí, foi quando o seu Laércio, saudoso seu Laércio, disse, Heloísa, agora tá na hora de você ter um programa. Aí, ele me deu um programa chamado O Melhor da Música Brasileira, que ia pro ar logo depois da Voz do Brasil, de oito às nove. Era um programa de uma hora. Todos os dias. Então, esse seria o primeiro programa, de fato. De fato. Você apresentando... Exatamente. E mais, não era ao vivo. Era gravado. Ah, gravado. Tudo era gravado na Raul, amigo. Ao vivo, na verdade, ficou depois. Quer dizer, minto. Minto. Ficou ao vivo. Tinha ao vivo os programas do dia. Que ia até às sete da noite.